Isaac no escuro, parte 2. O último voo do dia, esse vai ser o último mesmo. Da outra vez eu fiquei com medo de cair na minha cabeça. Você terminou o curso aí do... Eu vou ficar atrás do Isaac. Faz alto, Isaac, sobe com ele. Antes de fazer a curva, depois ele vai cair. Traz ele pra cá, Isaac, que eu vou tomar. Não, deixa ele lá mesmo, tá bom. Fica contra o vento. Uou! Caramba!